E cê caiu no seu lar, chega a pisar no pé Do jeito que ela me gosta Saí pedrando tudo em mim E o meu coração você deixou sangrando E desse amor já desistei Não vou mais ficar chorando Saí pedrando tudo em mim Até meu coração você deixou sangrando E desse amor já desistei Não vou mais ficar chorando Não quero mais ficar pensando em você Você me abandonou, agora eu não quero saber De sair da sua vida, eu tô fora cheio Pra esse amor de copiado me entreguei Não quero mais ficar pensando em você Você me abandonou, agora eu não quero saber Saí da sua vida, eu tô fora cheio Pra esse outro amor de copiado me entreguei Saiu pedrando tudo em mim E o meu coração você deixou sangrando E desse amor já desistei Não quero mais ficar chorando Saiu pedrando tudo em mim E o meu coração você deixou sangrando E desse amor eu já desistei Não vou mais ficar chorando Não quero mais ficar pensando em você Você me abandonou, agora eu não quero saber Saiu da sua vida, eu tô fora cheio Pra esse amor de copiado me entreguei E're�� Já caiu na arte E até a sua vida E aí